Já é dia seguinte, olha aí a Violeta que tá aprontando, olha, chegou podre do aniversário que ela flui, a gente acabou nem filmando mais, fui dar banho nela, como ela tava muito cansada, ela ficou brava até, e aí vou filmar aqui um pouco hoje, olha o que ela está pronta. Esse agora? Fazendo um fogo aqui, fazer um churrasquinho aqui daí a gente, churrasquinho vai até quarta aqui com a gente, a carne do churrasco, segunda faz uma coisa com o churrasco, sexta outra, quarta carreteira, então vale a pena, né, dividir o churrasco em quatro dias no final. E aí Violeta, dá um oi aqui, fala oi? Terminando o churrasquinho aqui já, ó, vai ter uma moça comendo, ó, olha ali, ó, tá boa carne? Tá bom? Onde você vai? Dá uma cagada no churrasco aí, mas fazer o que? Olha aí, ó. Tá ótimo, né Violeta? Vamos buscar lenha? Tá, depois a gente vai aonde? Aonde? Aonde a gente vai depois? Aonde a gente vai depois? Aonde a gente vai depois? A gente vai na pracinha depois? Tá bom. Sobe, filha. Traçamos a Violeta na pracinha. Pode descer. Pode descer. Só cuida, cuida, vai. Cuida. Esse não. Sobe nesse aqui que você gosta, ó. Violeta, Violeta, esse ó que você gosta. Esse aqui? Vem cá. Vem cá, Violeta. Vem cá, Violeta. Esse aqui, ó. Esse? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui que você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Vai lá, você consegue? Tá aqui. Vai. Eu gosto aqui. Vai lá. Consegue sim. Vai lá. Tu subia comigo? Isso. Isso. Vai lá. Tá quase, Violeta. Vai. Você consegue. Segura aqui depois, ó. Eu sei que você consegue. Vai. Eu sei que você consegue. Vai. Vai. Vai lá. Isso. Vai lá. Vai. Agora segura aqui, ó. Isso. Agora vai. Isso. Desce lá agora, que nem tô fazendo aquele outro brinquedo, ó. Aqui, ó. Escorrega. Escorrega. Pode ser. Pode ser. Vai. Desce. Desce. Vem. Desce aqui e vem. Desce aqui e vem. Desce, Violeta. Vamos, Violeta. Desce. 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 Desce aqui e vem. Vai, senta e vai Esse não, sobe lá de novo Vai que você consegue Não precisa, você consegue Vai lá Você é corajosa, consegue Segura mais aqui assim Você consegue, vai Eu vou 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 Muito legal Vai, 3, 2, 1 Já Já A gente estava aqui na pracinha no centro de Itapiranga E aí apareceu uma menininha bem queridinha Tem a idade da Violeta, vai fazer 4 anos agora Até não filmei porque fica chato filmar, né? Deixa eu botar o cinto aqui Segura E aí a Bárbara fala espanhol, né? Eu não falo nem português direito Aí a Bárbara perguntou qual é o seu nome para a menina? E a Violeta respondeu Violeta Mas quando a gente pergunta para a Violeta qual o seu nome Ela não responde, né amor? É, não, surpreendente essa Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Não! Ah, não quer falar agora? Tu sabe, né? Olha a mamãe de capuz, que diferente Tomando um caputino É, não quer falar agora? Tomando um caputino Tomando um caputino